Neste vídeo vou te ensinar a como fazer receitas saborosas passo a passo para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje vou te ensinar a como fazer rocambole de carne e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se este vídeo bater sem likes, eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou e até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse, por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês. Como depois de muito sofrimento eu consegui fazer pratos de cair o queixo, então vamos lá? A história do rocambole de carne é uma das mais antigas e populares receitas da culinária brasileira. O prato obteve uma releitura na década de 1940, quando um açougueiro chamado João Fernandes decidiu aproveitar as sobras de carne que ele tinha em seu estabelecimento. Ele enrolou os pedaços de carne em torno de um palito e açou, até ficarem crocantes por fora e macios por dentro. A partir desse momento, o rocambole começou a ganhar popularidade entre os moradores locais, que passaram a servi-lo com molho à boloezza para adicionar sabor extra à refeição. Desde então, o rocambole tem sido consumido regularmente pelos habitantes do Brasil inteiro, tanto nos restaurantes quanto nas casas particulares dos brasileiros. É possível encontrar versões deste prato feitos com diversos tipos diferentes de carnes, como frango desfiado, presunto, linguiça calabresa, peixe branco cozido, entre outros. Além disso, existem várias variações deste clássico da gastronomia nacional. Alguns preferem rechear seus rocamboles com legumes frescos, como cenouras e batatas cozidas, e salteadas no azeite. O rocambole de carne é um prato tradicional brasileiro que consiste em uma massa folhada e enrolada com recheio de carne moída. É muito popular no Brasil e pode ser encontrado em quase todos os restaurantes da culinária nacional. Embora seja considerado um alimento clássico, existem algumas curiosidades interessantes sobre o rocambole de carne, que você provavelmente desconhece. A primeira curiosidade é a origem do prato. Acredita-se que ele foi criado pelos escravos africanos durante o período colonial brasileiro, pois era barato e fácil para as famílias prepararem em casa. Outra coisa interessante a respeito do rocambole é as suas variações regionais. Enquanto na região sul são usados ingredientes como linguiça calabresa e presunto, na região nordeste são adicionados especiarias locais para dar mais sabor à receita original. Por último, mas não menos importante, está o fato de que existem diversas maneiras diferentes de servir este delicioso prato. Além dos tradicionais bolinhos assados no forno, que podem ser servidos tanto frios quanto quentes, também há versões fritas, comuns nas feirinhas gastronômicas e até mesmo versões vegetariana vegana, substituindo a carne por grãos vegetais moídos. Contanto, para experimentar, certamente haveria opções para você encontrar uma versão de rocambole recheado com o tipo de carne à sua escolha e degustação favorita. Agora vamos à receita de rocambole de carne. E não se preocupe se você não é um cozinheiro experiente. Essa receita é acessível para todos os níveis de habilidade. Você pode até mesmo ensinar aos mais jovens da família, o que é uma ótima oportunidade para passar conhecimento e tradição culinária. Além de ser delicioso, o rocambole de carne também é versátil e pode ser usado como prato principal em uma bela refeição de família ou como acompanhamento para chá ou café. Você pode até mesmo experimentar diferentes variações para dar um toque diferente e surpreendente. Por isso, papel e caneta ou bloco de notas no celular na mão para pegar o passo a passo dessa delícia. Ingredientes 1 kg de carne moída 1 envelope de creme de cebola 100 gramas de mussarela fatiada 100 gramas de presunto fatiado 1 tomate grande picado 1 colher de sopa de orégano 1 colher de sopa de manteiga em pedaços Modo de preparo Em um recipiente, misture bem a carne moída com o creme de cebola até ficar homogêneo. Abra mistura de carne moída sobre um plástico filme. Disponha as fatias de queijo e mozzarela por cima e depois as fatias de presunto, deixando uma borda. Espalhe o tomate em orégano. Enrole com rocambole com a ajuda do plástico e coloque-o em uma assadeira grande untada com manteiga. Espalhe os pedaços de manteiga por cima e leve ao forno médio alto, 200 graus Celsius, pré-aquecido por cerca de 45 minutos ou até que o rocambole esteja dourado. Sirva Dicas À medida que enrolar o rocambole, pressione levemente toda a extensão para que fique firme. 2. Se desejar, substure o recheio de mozarela e presunto por legumes ou verduras cozidas, como cenoura, espinafre e alho poró. O tempo total de execução da receita são 70 minutos, sendo esse tempo de preparação em forno, essa receita serve 10 pessoas e possui nível de dificuldade fácil. E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou. Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades para fazer aquele prato delicioso, eu deixei aqui na descrição um link exclusivo, que vai deixar você experte nessa arte. Clica nele agora. Muito obrigado pela sua atenção. Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau!